Bora minha tropa, bora minha tropa, isso aqui é o RN Nordestino do canal Trazendo mais um conteúdo pra vocês Galera, estamos aqui na Ambev Alves da Serra Fazendo mais uma entrega Aqui meu parceirão Marcelo Descansando aí Depois do almoço Estamos só de boa aqui Galera, mas antes disso não se esquece de se inscrever e deixar aquele like E ativar o sininho Olha lá O mais conhecido aqui das Das matas aqui de São Paulo É esse ali Chamado Quero Quero Conhecido como Tetel Tem mais outro laguinho aqui Aqui é onde faz a cerveja Cerveja Ambev provavelmente faz a Brahma Duplo mal, com certeza Olha lá, fala direito Fala coisa errada, você não te conhece Provavelmente Assim, a gente está chutando A gente não sabe de certeza Mas a empresa aqui é importante Dois lagão aqui Serrona lá em cima Provavelmente ali era um vulcão Os cientistas falam assim Quando o cara vê um morro assim É porque Nos tempos antigos Era um vulcão ativo Que é top Fizemos uma entrega aqui Estamos fazendo a nossa hora de almoço Queria mandar um abraço aí Pro meu parceiro Jossiel Eu sei galera